Alô amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação, trazendo mais Atlético Mineiro pra você. E olha, falta só assinar. Gustavo Scarpa é do Atlético. E teve ligação de Felipão, o pagamento será parcelado, mas é muita grana. Mas o Atlético vem forte, hein? Com Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, tá formando um timaço. E o Felipão sabe disso e sabe que tá na hora de ganhar um grande título pelo Galo. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Galo, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois bem, Gustavo Scarpa, que tinha concorrência do Flamengo, está se acertando com o Atlético Mineiro, que está formando um timaço para 2024. E o jurídico do Atlético Mineiro trabalha para que os documentos entre Gustavo Scarpa e o Atlético Mineiro sejam assinados o quanto antes para o anúncio do primeiro grande reforço de 2024. É, os times estão se mexendo, estão se movimentando no mercado da bola. O Flamengo já anunciou Dela Cruz, o Inter está contratando o Rafael Borré e agora a informação de que o Atlético Mineiro está fechado com o Gustavo Scarpa. A negociação se arrastou nos últimos meses, teve concorrência do Mengão e um trabalho de convencimento do jogador para o retorno ao Brasil. Sabe-se que Gustavo Scarpa gostaria de continuar na Europa, mas bastou ligação do Felipão, que já trabalhou com Scarpa no Palmeiras e ele se convenceu que a melhor opção realmente é jogar no Galo. E olha os valores da transação. São valores gigantescos, inclusive o salário do jogador, que vai incluir, além do salário, as luvas diluídas no salário. Olha só, já apurou que o valor fechado entre Galo e Nautical Forest é de 5 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões e 700 mil reais e que serão pagos de forma parcelada. O valor do salário do jogador também não ultrapassa o teto estipulado pelo Clube Mineiro e o contrato será de 4 anos. Acontece que tem um salário que vai ser em torno de 1 milhão e 500 mil e mais a luva diluída no salário, o que vai dar em torno de quase 2 milhões de reais. Na primeira investida do Galo, para ter o jogador já no início de novembro, o clube chegou a ouvir que Scarpa gostaria de continuar mostrando seu futebol na Europa na expectativa de fazer uma temporada. A negociação esfriou, mas o Atlético não desistiu. E o Atlético seguiu em frente e aí colocou quem? Colocou o Filipão para falar diretamente com o jogador. Filipão que comandou o Scarpa nos bons tempos do Palmeiras. Filipão ligou dizendo que contava com o atleta para 2024. O técnico trabalhou com o jogador, conhece bem o Meia e vai com certeza utilizar o Meia no seu time titular. A chance de uma titularidade no Galo é grande. O fato do Galo também ter procurado Scarpa antes pesou na decisão do jogador para trabalhar em Minas Gerais. O trabalho de convencimento também precisava ser feito junto ao clube, o clube inglês que tem os direitos econômicos, o Nottingham Forest. O Galo conseguiu chegar a um valor dentro da realidade e do esperado pelo clube pela negociação. Na compra junto ao Palmeiras, que aconteceu no final de 2022, o clube inglês não desembolsou nenhum valor, já que Scarpa estava em fim de contrato e saiu de graça. Aliás, em 2022, Scarpa foi considerado o melhor jogador do futebol brasileiro. Por isso que foi também para a Europa. O interesse do Flamengo também preocupou o Atlético em meio às conversas. O Flamengo veio forte, mas não conseguiu levar o jogador. O Flamengo também está pensando em fazer um grande time. Já trouxe o Bela Cruz e com Scarpa ficaria realmente uma super máquina. O Geo ouviu de uma fonte que o fato do time ter condições financeiras melhores poderia fazer o clube inglês aumentar a pedida pelo jogador. No Flamengo, Scarpa teria uma concorrência maior também no elenco. Ele ia ter pelo menos a concorrência de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. O clube só espera a assinatura do contrato para anunciar de forma definitiva e de forma oficial Gustavo Scarpa no Atlético. Enquanto isso, o clube não fala nada sobre o negócio, não comenta se o negócio está certo ou não e faz bem. Mas enfim, a mídia já esclareceu tudo e realmente Gustavo Scarpa está acertando com o Atlético Mineiro. A última partida de Scarpa foi no dia 12 de novembro pelo Olimpíacos, time grego no qual estava emprestado. Pelo Nottingham Forest foram apenas 10 jogos até ser emprestado para o Olimpíacos da Grécia. Ou seja, no Nottingham Forest o Scarpa não foi bem, tanto é que foi emprestado para esse time grego. No futebol grego foram somente 11 partidas sem gols ou assistências. Não vive uma boa fase, mas o Filipão tem a convicção de que vai recuperar o bom futebol de Scarpa. Alô, torcedor do Galo, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui você tem muitas informações importantes do futebol mineiro e do Atlético Mineiro. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.